falando de saúde com a doutora Natália Rezende. Eu vou te contar, esse tipo de música a gente não tem nem que falar nada, né? A gente só tem que ouvir e se deliciar. Capital Inicial junto com Kiko Zambianchi, primeiros erros e o Tio One também. Natália Rezende, bom dia. Bom dia. Deixa eu avisar você que tá chegando agora na Jovem Pan, enquanto tava rolando aqui o Capital Inicial, estávamos eu e a Natália aqui conversando. A gente conversa pouco, né? Que boa música, né Natália? Nossa, eu amo essa música. E estamos falando de saúde aqui na Jovem Pan. Hoje a gente começou de um jeito meio diferente, né Natália? Foi, pra mudar um pouco. Pra mudar um pouco, até porque o tema que a gente vai trazer hoje é extremamente importante. Muito. É um tema bastante delicado, ainda tem, depois de tantos anos e depois de tantas campanhas, a gente ainda tem muitos tabus relacionados a esse assunto, né Natália? Sim. Que é justamente estamos no mês de setembro, e o setembro amarelo foi criado justamente pra chamar atenção nessa questão da prevenção ao suicídio. É uma situação que a gente todo ano a gente traz aqui, né Natália? A gente sempre levanta esse tema todos os anos. É claro, como a gente sempre fala, setembro é só pra chamar atenção, mas é um assunto que a gente tem que prestar atenção, que tem que acompanhar todo dia, né Natália? Com certeza, com certeza. É, inclusive eu tô aqui com o site do setembro amarelo pra falar pro pessoal. Quem quiser visitar é o www.setembroamarelo.com. Não tem BR. Tá, setembroamarelo.com. Isso, é um site em português, explicando tudo sobre essa campanha e ela é bem legal, né? E tem depois até no final material pra entender melhor, né? Sobre o suicídio ou o que leva as pessoas a cometerem suicídio, como identificar, assinar de alarme. Então é uma página que tá bem legal e vale a pena a gente dar uma conferida mesmo, viu? É, e isso é uma situação que a gente tem falado bastante, né? Ao longo dos anos, mas infelizmente existem esses dois pontos que a gente tava colocando. Primeiro, ainda tem uma questão que o pessoal trata isso de uma forma meio, não, é um assunto pra não se falar. Sim. Eu acho que é importante sim a gente falar. É claro, depende muito da maneira como a gente vai falar, da maneira como a gente vai abordar. E o segundo aspecto é exatamente esse que você comentou que tá no site, né Natália? Sim. Às vezes a situação tá acontecendo ali do seu lado e você não tá percebendo. E é muito importante dentro desse contexto, o acolhimento. Eu acho que é a primeira coisa, né Natália? Com certeza. Você ter essa percepção de que aquela pessoa, ela tá precisando de ajuda e você acolher e você ter esse cuidado, né? Na forma de você ajudar é extremamente importante. Eu acho que é o primeiro passo na verdade, né Natália? Com certeza. Inclusive, o tema de 2024 pra campanha do Setembro Amarelo é se precisar, peça ajuda. Simples assim. Exatamente. Então, ele, o site aqui e a campanha em si, ela tá conscientizando não a pessoa que que deva só pedir ajuda, mas quem está ao redor dessa pessoa. Perfeito. Pra que peça ajuda por ela, digamos assim, né? Entendi. E consiga se tocar, né? Que existe alguma coisa errada acontecendo, que não é normal determinados comportamentos no sentido de que a pessoa tá se isolando, né? Que ela tá precisando de ajuda e que isso pode ser revertido, né? Com certeza. Basicamente, quase, é 100%, né? Praticamente, dos suicídios, eles são cometidos por pessoas que têm alguma doença mental, né? Alguma doença psiquiátrica, seja ela depressão, ansiedade ou outras. E, ou seja, todas essas doenças têm muitos tratamentos disponíveis na rede pública, na rede privada. Então, é muito triste a gente pensar que cerca de 38 pessoas por dia cometem suicídio no Brasil e isso poderia ser evitado se identificando esses sinais antes e tratando doenças, né? Que podem simplesmente levar a um desfecho muito triste, fatal. Exatamente. Acho que a campanha é bem interessante nesse contexto mesmo, né, Natália? Porque, às vezes, a gente que tá próximo, você percebe que tem alguma coisa e, às vezes, a gente fica sem saber o que fazer. Sim. Então, acho que é importante mesmo a campanha atuar nesse sentido de que não só a pessoa que tá com problema, que de repente identificou, que tá com uma dificuldade, que tá com uma necessidade de uma ajuda, de um auxílio, mas também quem tá ao redor dela, né? Se você identificou, como a Natália colocou, a pessoa, de repente, sempre teve uma vida ativa, de sair, de passear, de ter muitos amigos e, de repente, começa a ficar só em casa, não sai, fica sem conversar com as outras pessoas. Isso é um indicador de que algo não tá bom. Acho que a primeira coisa, conversa, né? Tenta entender. Segunda coisa, não conseguiu essa conversa, ficou perdido, sem saber o que fazer, busca você também, busca ajuda, né? Claro, com certeza. Além disso, tem também o pessoal do CVV, que faz um trabalho muito bonito também, tem o telefone, né? É muito legal, tem. Centro, eu confio. É, oh meu Deus. Agora deu um branco. Ai meu Deus. Centro de valorização da vida, algo assim. Isso. Por favor, se alguém estiver, pode mandar pra gente. Não, é isso mesmo, é Centro de valorização da vida, pela vida, é isso mesmo. São pessoas que atendem e você liga mesmo, você conversa com alguém, se eu não me engano, o número é 188, mas eu vou até confirmar depois. E também faz um trabalho muito bacana, porque às vezes... É muito legal. É, você tem naquele momento que você tá sem saber o que fazer, pode ser uma alternativa, né? Eu já conheci uma paciente minha, uma senhorinha, coisa mais linda, ela era voluntária, trabalhava no CVV, né? E ela me contava, assim, como era gratificante, né? Ela adorava trabalhar lá e era muito bacana mesmo, porque ela até falava que o intuito não era invadir a vida de ninguém, mas era acolher, escutar, né? Muitas vezes, e isso já era suficiente, né? Não era ficar dando conselho, nem dizendo o que era pra fazer, né? Caso alguém tenha algum tipo de dúvida, é um local pra você realmente ficar à vontade, é anônimo, então você pode dizer o que quiser, é gratuito, então o CVV é muito legal mesmo, Eloy, foi bem lembrado. É um trabalho bem bonito. E eu acho que outro detalhe importante a gente sempre trazer, né, Natália, que é a questão de quem tá próximo. A gente sabe, principalmente, dependendo da faixa etária e da geração dessas pessoas que estão próximas, né? Existe uma dificuldade, às vezes, de levar a sério essa situação, né? Eu vou até, talvez eu receba algumas pedradas, mas é importante a gente trazer algumas coisas. É muito comum, mais do que deveria, a gente ouvir aquela frase, ah, se quisesse mesmo fazer isso, já teria feito. E esse é o primeiro passo na direção errada. Exato. Eu acredito sim que a gente tem que ouvir, a gente tem que tentar conversar, como eu disse, a gente tem que acolher. Tudo bem, pode ser uma coisa que seja mais simples de ser resolvida, mas às vezes pode ser uma coisa muito mais complexa. E como a gente tá falando, talvez você precise de um auxílio. Então, o primeiro passo é leve muito a sério. Com certeza, até porque uma pessoa que está ameaçando tirar a própria vida, mesmo que seja na ameaça, por outros motivos, ela não tá bem. Quem está bem não está utilizando esse tipo de argumento, né? De diálogo pra expor alguma coisa pra alguém. Então, assim, esse já é um sinal de alerta, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é importante mesmo a gente se conscientizar, porque muitas vezes quem precisa de ajuda não não tá ciente que precisa de ajuda, né? A depender do grau ali de depressão, por exemplo, que a pessoa se encontra. E muitas vezes a gente pensa, ah, a pessoa tem que estar dentro do quarto trancada. Não, muitas vezes é uma pessoa que tem filho, que não pode deixar a pequeca cair, que trabalha. Mas é como você falou, Eloy, prestar atenção naqueles detalhes, né? Por exemplo, o que a pessoa não é obrigada a fazer, entre aspas, né? Vida social, autocuidado, ela tá fazendo? Autocuidado é algo muito importante. Quando eu tive a Elo, recentemente, a minha médica, ela ela me alertou muito sobre depressão pós-parto. E aí ela alertou o Arthur, né? O meu marido, me alertou sobre o autocuidado. Ela falou, olha, é muito importante. Ela até falou, Arthur, presta atenção, né? Se a Natália não começar a não fazer coisas que ela fazia antes. Porque, é claro, a época da maternidade, pós-parto é corrida, mas a gente tem que ter sempre autocuidado. Então, isso é uma chavinha. Será que essa pessoa que tá em casa, ela deixou de fazer coisas por ela que ela fazia antes, né? Será que é só correria mesmo? Será que tem mais alguma coisa por trás? Então, isso é algo legal também da gente prestar atenção. E eu acho que esse ponto que você colocou também, Natália, é outra situação que é extremamente importante. Porque, às vezes, você vê essa pessoa meio que tentando levar uma vida normal. Pra quem tá do lado de fora, ah, tá tudo bem. E, às vezes, tem um momento que acontece alguma coisa, ela já não tá bem, e aí é onde, infelizmente, é aquela famosa frase, né? Da oportunidade. Ela não está bem, ela vem tentando, ela, sabe, vem se esforçando, não consegue, e naquele momento acontece alguma coisa e aí, infelizmente, a gente tem, ela passa a fazer parte dessa estatística que você comentou. Sim, muito triste. Triste demais. Eles estimam cerca de um milhão de suicídios por ano no mundo. Olha só. É muita coisa, é um número absurdo. É assustador, né? 14 mil casos por ano no Brasil. Isso são os casos conhecidos, né? Isso, né? Imagine os casos não notificados, que muitas vezes fiquem abertos, né? As investigações não são conclusivas. Sim. Então, realmente, não é um número bobo. Infelizmente, no Brasil, países da América, esses números de suicídio têm subido, ao invés de declinar, como em países da Europa, por exemplo, né? Isso é muito preocupante, né, Natália? Isso é preocupante, por isso, a campanha desse ano do Se Precisar Peça Ajuda. Simples assim. Se precisar... Se precisar... Se precisar... Exatamente. Pede ajuda, não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário, você pode ajudar a salvar uma vida. Exatamente. Isso aí não tem preço, não tem preço. Uma vida não tem preço. Natália... Pra variar... É um assunto que dá pra gente ficar conversando aqui muito, inclusive, se a gente começar a pegar a participação dos nossos ouvintes, né? Mas o nosso tempo é curto. Fica aqui o alerta mais uma vez, a gente tá no Setembro Amarelo, é extremamente importante você ficar atento aí, principalmente nas pessoas que você... Que estão próximas de você, que você tem um carinho, que você ama, né? Então, quem ama, cuida, quem ama, presta atenção, quem ama, respeita, acolhe. Esse é o ponto de partida e é por aí onde tudo começa a ficar menos complicado, né, Natália? Bom, pra qualquer outra dúvida, arroba Natália Rezende Otorrino. É, tem o Instagram oficial da nossa doutora Natália, lembrando sempre que Natália não tem H, Rezende é com Z de Zulu, Natália Rezende Otorrino. Natália, obrigado pelo papo mais uma vez, sempre importante. Eu que agradeço. Como é que é o site mesmo do Setembro Amarelo? É www. ponto, eu vou até colar aqui, setembroamarelo.com. É importante que é ponto com, tá? Ponto com, isso. Perfeito. Natália, valeu mesmo, já antecipando como sempre um bom final de semana para você, afinal de contas, amanhã é sexta-feira. Eu que agradeço. Amanhã é sextou. E na semana que vem a gente se fala de novo aqui na Jovem Pan. Combinado. Grande abraço, Natália. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.